Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, sei lá. Oi, Bia, Gabriel. Olá, professor. Tudo joia? Kayane. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Diego. Quem mais está entrando aqui? Chegando a Bruna, o David. Professor, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem e você, David? Tranquilo? Tranquilo, na medida do possível. É, né? Estamos todos. Gente, ó, eu estou compartilhando a minha tela já, enquanto o pessoal está entrando. Para vocês verem aqui, ó, onde nós paramos na aula passada, ó. Né? Interação gênica. Essa daqui é a nossa segunda aula, ó. Da interação gênica. E é um desdobramento da segunda lei de Mendel, né? Lembra que continua com aqueles conceitos todos da segunda lei. Continua valendo, né? Ou seja, segregação independente. E aí vale a gente aplicar as regras da primeira lei de Mendel. E depois usar a regra do E, né? Para resolver os exercícios e tal. Tá bom? Muito bem. Bom, o pessoal tem mais alguém entrando aí? Eu vou colocar aqui o cabo do computador. Porque já, já vai acabar a minha bateria. Um minutinho. Eu vou colocar aqui o cabo do computador. 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 Obrigado. Eu acho que tem gente na sala de espera, não tem? Ah, deve ter. Espera aí que eu tive que sair daqui um pouquinho. Vamos ver aqui a galera. Ah, professor, aproveitando a chance, se você quiser me colocar de corrocha, o poder... Ah, é? Você quer manter o poder? É. É sempre assim. Uma vez experimentado o poder, ele é viciante. É isso? Já admiti mais gente aqui. Olha lá, já falaram aqui, demorou também. Beleza, gente. Espera aí, deixa eu encontrar você aqui. Achei. Achei. Agora você me ajuda aí, tá? Beleza, pode deixar, professor. Parabéns. Tá legal. Bom, gente, então vamos lá. Olha, tá aqui no Word, né? Mas eu prefiro aqui nesse... Nesse modo, no OneDrive. Porque aí eu posso rabiscar, posso fazer esquemas sobre esses conceitos das interações gênicas, né? Então, antes da gente passar... Professor, se eu poderia repetir? Travou um pouco. Tá, peraí. Sobre uma coisa aqui para confirmar. E... É isso, é. Aula 54, né? Na verdade, que é essa parte aqui, tá? É, o que eu estava dizendo é o seguinte. Vamos fazer uma pequena... Dar uma pequena revisada, né? Nos conceitos da interação gênica clássica, interação gênica básica, antes de passar para a epistasia, que é um caso derivado das interações gênicas. Tá bom? Então, lembra, né, gente? Ó, nas interações gênicas, a gente tem dois genes trazendo um só caráter, né? Uma só característica. Olha aí. Então, os dois trabalham juntos nisso. Na aula passada, até dei o exemplo para vocês. Olha, pode ser a... A crista da galinha, né? Que precisa da interação dos genes A e B para que a crista se forme, né? Ou com a forma simples, a forma rosa, a forma ervilha, né? Que vocês têm lá na apostila, certo? E assim vai, né? Tem vários exemplos de características que envolvem essa interação clássica, né? Então, por exemplo, nesse primeiro exercício, esse aqui é um bom exemplo para a gente... É, professor... Pode falar, David. É, é que tipo, sei lá, eu não lembro quase nada da última aula. Será que você poderia... Você vai fazer exercício, né? Mas, tipo, sinceramente, não lembro muita coisa. É, não tem muito segredo, não, para lembrar, viu, David? Por isso que você não lembra. É porque quando a gente pega os genes A e B, os dois vão interagir para uma só característica, né? Então, assim, lá naquela... No exemplo dos galos e das galinhas, né? Olha só. Lembra disso? Nesse caso aqui, né? Nesse caso, você tem os genes A e B interagindo para trazer as quatro formas de cristas, né? Então, por exemplo, a crista nós, do tipo nós, né? Ela é dupla mozigota. Como assim? Ela é azão traço, bezão traço. Quer ver? Deixa eu rabiscar aqui de novo, ó. Cadê a crista nós? Então, quando a... Quando a galinha tem os dois genes A e B dominantes, olha, ela fica com essa crista desse tipo aqui, né? Então, é nós, ó. Beleza? Agora, quando você cria... Quando você cruza, né? Galos e galinhas com crista nós. Heteros e gotos, ó. Dupla teros e gotos, tá vendo, David? Então, você tem A, A, B, B, cruzando com... A, A, B, B, né? Aí, você obtém todos os tipos. Isso porque toda vez que a gente tem cruzamentos é pelos e gotos, né? Toda vez que tem hibridismos, nasce de tudo. Isso é uma regra da genética, né? E aqui vai nascer, então, tanto nós como ervilha, como rosa, como simples. E os genótipos, então? Desses genótipos são assim, né, ó. 9, 16 avos de nós. Então, é azão traço, bezão traço, ó. Entendeu? 3, 16 avos. É o 9, 3, 3, 1, típico da segunda lei de Mendel, né? Então, 3, 16 avos vão ser de ervilhas. De crista ervilha, que é azão traço, bezinho, bezinho, ó. Tá vendo? 3, 16 avos vão ser de rosa. Crista rosa, que é azinho, azinho, bezão traço. Olha aí. Entendeu? E um de 16 avos serão de simples, que é toda recessiva, ó. Azinho, azinho. Né? Bezinho, bezinho. Entendeu? E aí, gente, é uma coisa básica. Quer dizer, quando eu fizer um cruzamento de simples com simples, tipo galo de crista simples com uma galinha de crista simples, quem que vai nascer? 100% de descendentes de crista simples, né? Por quê? Porque só tem azinho de um lado, só tem azinho do outro. Só dá azinho no descendente. Bezinho, bezinho de um lado, bezinho, bezinho do outro. Só dá bezinho no descendente, né? Então, dá 100% de crista simples, se eu cruzar simples com simples. Então, tendo isso aqui em mente, a gente pode imaginar o exemplo de qualquer tipo de cruzamento, né? Aí é que tá. Então, por exemplo, ó, se eu cruzar ervilha com simples, mas a ervilha sendo parental, cruzamento A aqui, ó. Sendo parental é homoziguta, né? Então, a ervilha aqui seria azão, azão. Só lembrando que ela tá aqui, né, ó. A ervilha é quando tem o A dominante e o B recessivo, tá vendo? Azão, azão, bezinho, bezinho. É assim que é a ervilha, né? Como é que é o genótipo mesmo da simples? Ah, o genótipo da simples é azinho, azinho, bezinho, bezinho. E agora, quando a gente faz esse cruzamento, nasce 100% de ervilha. Como que são essas cristas ervilha, gente? São, ó, azão, azinho, né? Bezinho, bezinho. Tá vendo como é que é o estilo de raciocínio aqui? Agora, e se eu cruzar ele e a ervilha? Pode falar. Então, é basicamente, tipo, a aplicação da segunda lei de Mendel, né? Só que olhando para os fenótipos, né? Exato. É a segunda lei de Mendel, exatamente. Só que cada caso é um caso, esses fenótipos, eles vão se comportar, né? De maneiras variadas. E quem explica pra gente, quem conta o que acontece, é o enunciado do exercício, né? De alguma forma. Tipo, aqui, ó, ele tá contando com todos esses cruzamentos mostrando o que acontece com eles, o que nasce, né? Então, ele indiretamente já tá dizendo pra gente como são os genótipos, né? De alguma forma, ele te conta, ou por texto. Então, ó, quando eu cruzo aqui na F1, azão, azinho, é porque é autofecundação, né? Bezinho, bezinho, com azinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. O que vai nascer depois? Né? Então, pode dar, olha, azão, traço, vai ser ervilha. Bezinho, bezinho. 75% porque é a porcentagem de azão, azinho, com azão, azinho, né? Pra dar azão, traço. Concorda? E 25% vão ser simples porque vão ser azinho, azinho, ó, bezinho, bezinho. Duplo recessiva é crista simples, né? E assim vai, entendeu? Então, partindo desse exemplo, vamos dar uma olhada agora naquele primeiro exercício do pimentão. Porque o pimentão também é assim, gente, é curioso, né? Porque a gente tá acostumado, ah, tem o pimentão verde, o pimentão vermelho, mas tem outros, né? Então, tem o pimentão verde, o pimentão vermelho, o pimentão amarelo e um que é meio marrom, né? Ele é meio misturado, ele é marronzado. Quer ver? É disso que trata esse primeiro exercício. Vamos dar uma olhada melhor. Vou limpar isso aqui, passar pro anote. Ah, mas tem que tirar isso aqui pra mim. Passando pro anote, ó. É o primeiro exercício mesmo do, do, de sala, né? De vocês. Eu já até mandei o resultado no, no WhatsApp, né? Mas não importa. Vamos lembrar do resultado aqui, vamos pensar juntos por que que deu aquilo. Quer ver, gente? Olha, considera o seguinte, cruzamento entre plantas de pimentão para as cores dos frutos, né? Então, você tem marrom, tem amarelo, tem vermelho, tem verde. Tá bom. Quando cruza marrom com amarelo, dá 100% de vermelhos. Você já vê que aqui foi um cruzamento parental, né? O primeiro, gente. Quando cruza vermelhos com eles mesmos, né? Então, pensa assim, ó. Na F1, em geral, a gente realiza isso. O quê? A alta fecundação, né? Então, por isso que fala assim, ah, F1 e depois da F2. Mas você cruzou quem com quem? É que na F1 é ele com ele mesmo, ó. Né? Vermelho com vermelho. E aí, gente? Aí deu 183 vermelhos, 59 marrom, 61 amarelos, 20 verdes. Então, descontando as, as pequenas, os pequenos desvios, né? Nas proporções que acontecem na realidade, nós temos aqui basicamente o quê? O 9 pra 3, pra 3, pra 1, né? Então, 9 dezesseis avos, ó. Tá vendo? 59, então, é 3 dezesseis avos. Você tem a proporção da segunda lei aqui, né? Entendeu? 61 é 3 dezesseis avos. Você vê que essa proporção é importante, né? Da gente lembrar pra poder usar toda hora. E 20 fica sendo 1 dezesseis avos. Tem algum desvio, lógico, né? Não é exatamente igual ao esperado matematicamente. Mas é por volta dele. Então, 9, 3, 3, 1. Então, sendo assim, como ficam os genótipos, né? Vermelhos, pessoal. Vou chamar de A e B mesmo, tá? Vermelhos. Ficam A, traço, B, traço. É porque é sempre assim pra 9 dezesseis avos, né? Marrons. A, traço, Bzinho, Bzinho. Porque também, dezesseis avos, é 3 dezesseis avos, é essa proporção, né? 61 são amarelos. Então, esses são A, A, B, traço. A, B, traço. E, finalmente, um dezesseis avos, quem que é na segunda lei de Mendel? O duplo recessivo, né? É o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, a partir daqui, a gente estabelece o genótipo que tem que ter cada planta, cada indivíduo, pra ter o pimentão de tal cor, né? Então, vão ter os pimentões verdes, as plantas bi-recessivas, ó. Vão ter os pimentões amarelos, as que forem recessivo pro A, dominante pro B, entendeu? Marrons, dominante pro A, recessivo pro B, e assim vai, né? Com base nesses resultados, então, é possível que a herança da cor dos frutos dependa do quê, gente? No fundo, a questão era mais teórica, né? E conceitual do que outra coisa. Só um parênteses, antes de chegar na resposta. Lembra que, pra ter gerado a proporção 9, 3, 3, 1, da segunda lei de Mendel, a F1 tem que ter sido dupla terozigota, né? Então, esse vermelho aqui era Azinho, Bzinho, Bzinho, cruzando com o outro. Ai, peraí, sabe? Azinho, Azinho, eu pus Azinho, Bzinho aqui, gente. Olha isso. Então, peraí, voltando. Então, aqui, ó, Azinho, dupla terozigoto, né? Pro A e pro B, Azinho, Bzinho. E agora, também, outro indivíduo, ó. Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, como eu tenho um cruzamento duplo, que é heterozigoto, realmente dá a proporção 9, 3, 3, 1, né? No anunciado. Então, lembra do termo que eu mostrei pra vocês na aula passada? Esse foi um caso de dihibridismo. Um cruzamento heterozigoto pra dois pares de genes independentes, ó. Dihibridismo. Tá bom? É importante lembrar dessa palavra? Sim, porque, às vezes, aparece no anunciado, gente, ele te dizendo isso, né? A partir de um cruzamento duplo, a partir de um cruzamento com dihibridismo, então, você já sabe que é dupla terozigoto. Então, ajuda muito, tá? Se você soubesse, você lembrar, dihibridismo. E o exercício falar. É como se ele já dissesse o genótipo do casal, né? É meio caminho andado. Então, qual fica a alternativa? Então, é possível que a herança da cor dos frutos dependa de um par de genes sem dominância? Não. Não é o caso, né? Não é uma questão de herança intermediária, de dominância intermediária. Então, dependa de um conjunto de genes polialelos. Aí, se tivesse três alelos, né? Tipo, seria azão, azinho, azinho linha. Como é lá pro sistema ABO, por exemplo? Não é o caso também, né? Depende de um conjunto de genes ligados ao sexo. No cromossomo X, no Y, também não. Então, de dois pares de genes, ó, não alelos. Quer dizer, eles são independentes. Que interagem. Ou seja, um caso de interação gênica. Desde dada que estava certa. Então, é uma questão puramente conceitual, percebeu? Não era pra calcular nada, né? Pra chegar em nenhum tipo de oportunidade e tal. Pode falar. Peraí, eu não entendi essa afirmação de... Peraí, você pode repetir, por favor? Sim, ó, quer ver? Vamos pensar assim, traduzindo essa frase, né? Então, esse tipo de herança dos pimentões, depois que a gente fez essas observações, né? Que a gente percebeu o que estava acontecendo, eu vou ler isso aqui, ó. Então, esse tipo de herança da cor dos frutos em pimentões é possível que dependa do quê? De dois pares de genes. Então, por exemplo, ó, o par A, né? Azão, azinho, azão, azão. E o par B. Primeira coisa que ele fala na letra D. Não alelos. Então, realmente, A e B não são alelos, né? Tudo bem. Não é tipo o azão e o azinho. E que interagem entre si. Ou seja, ele está dizendo pra gente que isso vai acontecer com os pimentões se realmente tiver, ó, um par de homólogos com os genes A. Azão, azinho, né, gente? Ó, num par de homólogos. Somos homólogos e outro par de homólogos independente nessa célula, né, que vai se segregar independentemente com os genes B. No fundo, é um caso de segunda lei de Mendel, né? Mas em que há interação entre esses dois genes pra surgir a cor do fruto. é exatamente o conceito da interação gênica, né? Então, sendo assim, ó, tem que imaginar o seguinte, tá, pessoal? Os genes A e B vão interagir pra trazer o quê? Qual é a característica? É a cor do pimentão, né? É a cor do fruto. Entendeu, David? Agora, a letra E é feito quantitativo de genes não alelos. Não, não tem nada a ver aqui com herança quantitativa. Eu vou te mostrar já já a herança quantitativa, tá? Que é um outro caso. Aí a gente teria muito mais fenótipos do que esses. Professor, então, tipo, você descobriu o tipo de interação gênica por meio das proporções de F2. Não é, tipo, é, tinha que saber, né? Por meio das proporções você descobriu, né? Exato, porque ele não falou nada, né, que eu pudesse levar a isso. Agora, a gente viu que tem quatro fenótipos diferentes, né? Não tem só dois. Seria, sei lá, pimentão verde ou vermelho. Não é, tem quatro, né? E quando cruza vermelho com vermelho, nascem os quatro fenótipos. Vermelho, marrom, amarelo, verde. E nas proporções típicas da segunda lei, que é 9331. Eu vi essas proporções, David, nos números, né? Tá vendo? Então, de um total de tantos indivíduos que nasceram, 183 eram vermelhos, e tantos amarelos, tantos marrons. Então, aí, a proporção fica por volta do 9331. Não é exatamente, né? Mas é por volta, entendeu? E aí é que eu tiro, que é um caso de segunda lei, né? E, portanto, de interação. Tá? Ainda outra, gente, antes da epistasia, desse outro caso, né? Ah, essa quatro aqui, ó. Direto pra quatro. Porque ela fala daquela interação, é aquela interação consecutiva que eu mostrei pra vocês, né? Que a gente viu até na... Eu vi lá no exemplo da aula passada. Complementar ou consecutiva, né? Então, é exatamente esse tipo de caso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Por aqui, sim. Olha o Johan aí tentando entrar. Se você permite lá pra mim, David. Perdão, perdão. Estou escrevendo, nem vi. Tranquilo. Aqui, ó. Esse é um caso de interação complementar. Quer ver por quê? Você é a Federal do Piauí, né, gente? Vou mostrar aqui, ó. Então, fala assim. Em uma suposta flor, uma espécie e tudo, né? A cor das pétalas pode ser branca, vermelha ou amarela. Três fenótipos. A cor branca se deve à presença de um precursor incolor. O que é precursor incolor? Alguma matéria-prima, né? Que traz a cor branca. O color é a pétala branca, né? A partir da qual podem ser sintetizados os pigmentos vermelho e amarelo. Em dois processos consecutivos, controlados pelos alelos dominantes, V, Z e Z, respectivamente. Considerando o exposto, é correto afirmar que, além do gene que codifica a síntese do precursor, aí vem as alternativas, ó. As plantas com flores amarelas possuem somente o alelo A, é que tem o A, entendeu? O A é o dominante, mas tem o A. O V é o dominante, mas tem o V. As plantas com flores vermelhas possuem os alelos V e A juntos. Tipo, elas vão ser V e A. V traço, A. Será que é assim? Então, vamos imaginar aqui, pessoal, fazer um esqueminha disso que está no enunciado, entendeu? Vamos esquematizar esse enunciado aqui. A espessura é melhor, né? Então, ele está falando assim, existe a primeira coisa, um precursor incolor, né? Então, sendo assim, gente, esse precursor incolor vai ser basicamente a pétala branca. Vou pôr direto essa cor aqui, ó. Se ela ficar só com esse precursor, ela fica branca. A flor branca, tá bom? Beleza. Está aqui, ó. Agora, a partir desse... Segundo o enunciado, né? A partir desse precursor, existe um gene que vai ser, vamos dizer assim, produzido por um... Primeiro, uma enzima, né? Perdão. Que vai ser produzida por um gene. Olha aí, ó. Isso é uma via metabólica, lembra? Vou chamar de enzima 1, que permite que surja a cor, qual que é a próxima? Vermelho. Porque é consecutivo. Então, eu já sei a ordem, né? Ele falou primeiro do precursor, depois da cor vermelha, depois da amarela, né? Então, vou abreviar aqui, ó. Então, a partir da cor branca, pode vir a vermelha. Entendeu? Com esse gene 1 aí. Com essa enzima 1, perdão. E a partir da cor vermelha, a partir da flor vermelha, ó, pode ser produzida a flor amarela. Né? Pétalas amarelas. Não dá pra pular etapas, né? Por isso que é uma via metabólica, entendeu? É porque esses pigmentos, eles são proteicos. Então, isso envolve síntese proteica, né? Envolve atuação de enzimas e etc, gente. Então, é essa via que nós temos. Quer dizer, né? Só dá pra ter a cor vermelha se tiver a branca antes. E só dá pra ter a cor amarela se tiver a vermelha antes, entendeu? Não dá pra pular, né? Da branca pra amarela. Beleza. E aí, outra coisa, gente. Existe uma outra enzima, né? Vamos chamar de enzima 2 aqui, ó. Outra enzima que produz a cor amarela a partir da vermelha. Ó, vou pôr aqui enzima 2. Tá bom? Essa é a situação. Aí você fala, Cachirio, mas o que tem a ver isso com os genes? Então, agora é que vem a relação com a genética, porque esses genes A e V, eles produzem essas enzimas, entendeu, gente? Então, olha só, vou mudar de cor aqui. Entrando na genética dessa história toda, né? Então, o exercício está dizendo pra gente que o gene A é o A, peraí, deixa eu ver se é o primeiro A, né? Não, o gene V, o V primeiro, ó. A planta que tiver o gene V, só que tem que ser o Vzão, né? Então, Vzão-traço, ó. Porque aí não importa se é Vzão-Vzinho, Vzão-Vzão, entendeu? Ela vai produzir a enzima 1 e, portanto, produzir a cor vermelha a partir da branca, né? E a planta que tiver o gene A, mas tem que ser o Azão. Ó, então pode ser... Como é que é esse genótipo, ó? Tem que ser Azão-traço. Né? Se tiver Azão-traço, produz a enzima 2 e, portanto, a cor amarela a partir da vermelha. Tá vendo como é um processo consecutivo ou complementar? Bom, agora o que acontece, gente? Se qualquer um desses genes estiver em recessividade, tiver Azinho-Azinho, Vzinho-Vzinho, ele não vai funcionar, entendeu? Então, imagina uma situação assim, por exemplo, ó. Nasce uma planta, mas ela é Vzão-Vzão, Azinho-Azinho. Vamos imaginar esse genótipo juntos? Vzão-Vzão, Azinho-Azinho. O que acontece? Por ela ter Vzão, ela fabrica a cor vermelha. Ela transforma branca em vermelha, ela tem as pétalas vermelhas. Mas como ela é Azinho-Azinho, ela não fabrica o enzima 2. E assim, ela não transforma o vermelho em amarelo. Ela permanece no vermelho, entendeu? Então, por exemplo, né? O genótipo de uma planta vermelha poderia ser esse aqui, ó. Vou pôr aqui, tá? Poderia ser Vzão-Vzinho. Vou até colocar heterozigoto pro V, ó. Porque pode. Heterozigoto, né? E pro A, ela seria Azinho-Azinho, ó. Então, essa flor não chegaria a ficar vermelha, percebe? Ela continuaria amarela. Como é que teria que ser o genótipo de uma planta pra ficar branca? Olha isso. Pra ela ser branca, gente, bastaria que ela fosse Vzinho-Vzinho, recessiva pro V. E o A tanto faz. Então, traço. E se ela for Vzinho-Vzinho, ela não transforma a cor branca em vermelha. Porque ela não tem o gene, a enzima 1, né? Se ela não tem a cor vermelha, ela não tem como fazer a amarela. Porque a amarela só dá pra vir a partir da vermelha. Então, plantas brancas são Vzinho-Vzinho alguma coisa. Entendeu? E assim vai. Então, assim que a gente vai mexendo com esses genótipos na questão aí dessas flores, né? Dessas cores. E o que ele quer saber é o seguinte. É correto afirmar que, além do gene que codifica a síntese do precursor, que é um gene que não tá aqui, né? A síntese da cor branca é um gene, sei lá, F, gene B de bola, né? Mas além desse. Letra A. As plantas com flores amarelas possuem somente o alelo azão. Olha, então se ela tem a cor amarela, ela tem que ter o azão e o vezão, né? Na verdade. Vamos pôr aqui embaixo, ó. Amarelas. Ela tem que ser vezão traço pra poder ter a cor vermelha. Né? E azão traço pra poder transformar a vermelha em amarela, gente. Então, as plantas amarelas, elas são duplo dominantes. Dominante pro V dominante pro A. Entendeu? Então, é errada, né? A letra A pra começar. Só tem o azão? Não. Não vai ser Vzinho, Vzinho, né? Não tem como. Então, B de bola. As plantas com flores vermelhas possuem os alelos Vzão e Azão. É isso? Mas não são as vermelhas, né? Se tiver Vzão e Azão junto, vai ser o quê? Vai ser amarela. E a C. As plantas com flores brancas têm os alelos Vzão e Azão. Errado, né? Porque as brancas têm que ser Vzinho, Vzinho, tanto faz o A. D de dado. As plantas com flores amarelas possuem os alelos Vzão e Azão. Ó. Agora sim. Porque se ela tem o Vzão, ela faz a vermelha, a cor vermelha. E se ela tem o Azão, ela faz... Ela transforma a vermelha em amarela. Né? Quatro D de dado. Você vê que também acabou sendo uma questão mais conceitual do que outra coisa, né? Não foi pra calcular a probabilidade, né? Nada disso. Agora, muita calma nessa hora. Eu quero saber, nessa questão quatro, se alguém ficou com dúvida, gente. E aí? Professor, eu até entendi o mecanismo e tal, tipo... Mas ficou confusa a situação. Tipo, esse gene que, por exemplo, do branco pro vermelho, sabe que tem que ter o V dominante, né? Ele é o quê? Ele é a outra planta que cruza com a branca, ou... Não. É o quê? Eu não entendi a situação. É que é assim, David. Na verdade, esse gene V e A, eles são genes dessa espécie de planta, entendeu? Todas as plantas têm o V e têm o A. Todas. Agora, depende de como esses genes estão em cada planta, né? Ah, Castilho, como assim? Então, por exemplo, você tem um par de cromossomos homólogos, tá? Para o gene V. Vamos supor, uma planta dupla, é trozigota pra V, ó. Então, ela vai ter Vzão e Vzinho, né? E outro par de homólogos, que é independente do primeiro, com os genes A. Então, o Azão e o Azinho, ó. E essa interação entre os alelos, né? Os genes V e A, que traz a cor dessa flor. Entendeu? Mas é tanto um par de homólogos quanto o outro, está presente nas células de todas as plantas dessa espécie, né? Agora, se por acaso ela tiver essa conformação aí de genes que eu desenhei nesses cromossomos, se ela for Vzão, Vzinho, Azão, Azinho, como vai ser o genótipo dela? E o fenótipo dela? Vai ser amarelo, ó. Por quê? Porque ela tem o Vzão, que permite a produção da enzima 1, que transforma a cor branca em vermelha. Mas ela também tem o Azão. E o Azão, ele produz a enzima 2, que transforma a cor vermelha em amarela, né? Então, essa é uma situação. As plantas que florem amarelas, elas têm o gene Vzão e o Azão ao mesmo tempo, que é o que a letra de Dado fala, né? Agora, se a planta tiver no seu genótipo o gene Vzinho, Vzinho, os alelos Vzinho e Vzinho, não importa o A dela. O A dela pode ser Azão, Azão, pode ser Azão, Azinho. Pode ser Azinho, Azinho. Porque ela vai ficar branca. Por quê? Por que isso? Porque ela não tem o Vzão, que faz a enzima 1, né? Sem a enzima 1, não tem como transformar a branca em vermelha, pronto, já fica na branca mesmo. Entendeu? Já estaciona na branca. Professor, então, tipo, deixa eu ver se eu entendi, eu se eu viajei de novo. Então, tipo, toda planta, independente do genótipo em si, ela começa como branca. Mas, por exemplo, se ela tiver tal alelo, por exemplo, se ela tiver o V dominante, aí ela vai se transformar em vermelho. E aí para. Mas é o mesmo indivíduo, né? Não, é assim, ó. Pensa, a hora que a planta nasce, ela já tem o genótipo dela escolhido. Vamos supor que ela nasceu Vzão, Vzinho, Azinho, Azinho. Tá bom? Ela nasceu assim, Vzão, Vzinho, Azinho, Azinho. Ela tem esse, já vai ter esse fenótipo aí. Porque, por ser Vzão, Vzinho, tá aqui, né? Ela já vai transformando, mesmo no embriãozinho dela, ela já vai transformando o precursor branco em vermelho. Entendeu? Beleza. Mas como ela é Azinho, Azinho, isso com V, né? Como ela é Azinho, Azinho, ela não transforma o vermelho em amarelo. Então, ela para por aqui. Essa planta, se nasceu Vzão, Vzinho, Azinho, ela vai ficar vermelha, mesmo quando adulto e tal. Entendeu, David? Então, pensa que ela já tem o fenótipo assim, determinado na sua fecundação, quando ela foi formada, né? Entendi, entendi. Nossa, eu viajei muito. Mas entendi. Você tava indo no caminho, né? É, nossa. Mas, tipo, o mecanismo eu entendi. Era só a viagem mesmo. Eu tava entendendo a situação. É, você vê a dedidade. A dedidade fala assim, as plantas com flores amarelas, então ela já é amarela, ela tá adulta, eu tô vendo ela lá amarela. Elas têm os alelos Vzão e Azão. Por que isso é verdade? Porque quando ela nasceu, ela certamente tinha Vzão-traço. A gente não sabe se é Vzão-Vzão ou Vzão-Vzinho, mas não importa, né? E Azão-traço. Por quê? Porque se ela é amarela, eu posso ter certeza que os dois alelos dominantes funcionaram. Ela não tinha nem Vzinho-Vzinho, né? Que não ia funcionar a primeira transformação. E nem Azinho-Azinho. Ela tinha tanto um Vzão, pelo menos, quanto um Azão, pelo menos. É isso que a D de dado fala, entendeu? Aí, ó, Vzão e Azão ao mesmo tempo. Tá bom, gente? E aí, quem mais? Vê se mais alguém também ficou com alguma dúvida sobre isso. Nada? Tranquilo? Então, beleza. Hoje é uma aula só de interações gênicas, né? De tantas, assim, variações que tem pra essa história. Então, você vê, a primeira variação, na verdade, não foi variação, né? Foi o caso clássico, foi o caso do Pimentão, o caso das galinhas. Beleza. Segundo tipo, aí sim, uma variação da interação. Essa história aqui da interação complementar, né? Interação consecutiva. Em que acontece uma coisa e depois a outra, e depois a outra, é uma cadeia de acontecimentos pra chegar no fenótipo final. Beleza. Agora, gente, existe um outro caso chamado epistasia. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês na sua apostila agora. Vou voltar um pouquinho pra sua apostila, ó. Também é uma variação da interação, entendeu? O caso da epistasia. Vamos ler juntos, então, tá? Olha, há um tipo de interação gênica denominado epistasia. Epistasia, só um detalhe, eu vou pôr em parênteses aqui, ó. Significa inibição. Inibição. Então, denominado epistasia ou inibição. No qual o gene pode inibir outro gene, localizado, por exemplo, em um outro cromossomo. O gene A inibe o gene B, por exemplo. Quando o gene que inibe o outro... Ah, só um detalhe. O gene... Eu vou pôr uns nomes aqui diferentes, quer ver, ó. O gene pessoal que inibe, né? É o gene epistático. É porque ele causa a epistasia, né? Então, ele é epistático, ó. Beleza? Se você quiser, você também agrega aí na sua apostila isso, faz um rabisco nela aí. Então, digita, né? Então, o gene epistático. Que pode inibir outro gene. Então, o gene que for inibido é o chamado hipostático. Deixa eu decorar, Castilho? Não. Mas só pra saber que existe. É o gene inibido, né? Gene inibido. Ó. Ele não vai funcionar por causa do outro, entendeu? Hipostático. Localizado, por exemplo, num outro probossomo e tal. Então, eles não têm... Eles são independentes, né? Quando o gene que inibe o outro é o dominante, falamos em epistasia dominante. Tipo o A, mas tem que ser o A. A, um traço, inibe o gene B, entendeu? Outras vezes, é o alelo recessivo que inibe o segundo gene. Então, epistasia recessiva. Vamos supor, se for o gene A, o epistático, só se ele for Azinho, Azinho, e o outro tanto faz, é que ele vai inibir o B. Então, Azinho, Azinho é o que inibe, é a epistasia recessiva. Então, vamos ver aqui, ó, gente. Um exemplo de epistasia dominante em cães. Como é que é a epistasia dominante mesmo? É quando o gene que inibe o gene epistático é dominante, né? Só isso. Então, olha só. Se for o gene... Você sabe que cães... Isso aqui pode ser, por exemplo, gente, branco, preto, marrom. Pode ser labrador, né? Aí o branco, na verdade, é o amarelinho. É aquele labrador caramelo, né? E tem o labrador preto, tem o labrador marrom, né? Então, imagina essa situação, ó. Se ele tiver o gene B, B, traço, ele vai ser preto. Labrador preto. Se ele for Bzinho, Bzinho, ele vai ser marrom. Que chamam de chocolate também, já viram? Labrador chocolate, né? Marrom. E se ele tiver o gene Isão junto, então Isão, traço, B, B, ou Isão, traço, Bzinho, Bzinho, esse Isão inibe a cor. Ele é epistático sobre o Bzinho e o Bzinho. E que cor que vai ficar, então? Vai ficar o caramelo. Ele tá falando branco aqui, né? Deixa eu pôr branco, mas... Pensando no exemplo do labrador, é o caramelo, entendeu? E o Isinho permite a cor. Então, se o cão tiver o genótipo com Isinho e Isinho, tanto faz o B, né? Ele vai poder ter a cor, gente. Que cor? Ou ele vai ser preto, se for Bzão, traço, ou ele vai ser marrom, se for Bzinho e Bzinho, entendeu? Olha aí que legal. E aí você vê a análise do fenótipo, né? Se eu cruzar dois cães, por exemplo, dois labradores, uma macho e fêmea dupla pelos gotos, é um caso de Dib e Dizmo, eu tenho Isão, Isinho, Bzão, Bzinho, com Isão, Isinho, Bzão, Bzinho, né? Você concorda, então, que são cães brancos que estão cruzando, gente? Porque tem o Isão... Só um detalhe, só pra complementar. Qual o fenótipo desse casal? O macho é branco, né? Tipo, seria um labrador caramelo, entendeu? E a fêmea também. Ó. E os dois são duplas pelos gotos. Como eles têm o Isão, Isão, eles ficam sem a cor preta, sem a cor marrom, né? Tá? Branco e branco cruzando, ó. Tipo, caramelo e caramelo, né? Isso quer dizer que quando cruzam dois labradores caramelo, eles podem ter filhotes das três cores. Olha que barato. Pode nascer filhotinho caramelo, nascer filhotinho preto, nascer filhotinho marrom. Em que proporções? Doze dezesseis avos de brancos. Por quê? Porque são os que vão ter o Isão, né? Então, é Isão traço, o Bezão traço, já dá nove dezesseis avos de caramelo, os de brancos. E três dezesseis avos, Isão traço, o Bezinho, Bezinho, ó. Como tanto faz uma coisa ou a outra, eu somo nove mais três, doze dezesseis avos de brancos, né? Quantos vão ser pretos, labradores pretos? Três dezesseis avos. Porque vão ser aqueles Isinho, Isinho, Bezão traço. Eles vão ser recessivos para o I e dominantes para o B, né? Três dezesseis avos. E quantos vão ser marrons? Um dezesseis avos só. Por quê, Castilho? Que é o labrador chocolate. Você vê que ele é o mais raro no cruzamento entre héteros e gordos, né? Porque vai ser Isinho, Isinho, Bezinho, Bezinho. Ele vai ser duplo recessivo. É bi-recessivo, gente. O labrador chocolate é um dezesseis avos. Tá vendo? Agora, aquela história, né? Fala, Castilho, mas tem que decorar isso? Tem que decorar que o cachorro é assim e tal? Não. Depende do exercício, depende do que a questão te apresentar, né? Então, esse aqui é só um exemplo, gente. Tá legal? Mas você viu como é que ele trabalha com esse negócio? Quando você faz o cruzamento entre os héteros e gordos, você até pode pensar assim, ah, então tá, vai dar a proporção nove, três, três, um. Eu já sei. Proporção da segunda lei, né? Nove pra três, pra três pra um. Mas depois, você vai fazer a análise dos fenótipos de acordo com o que o exercício te falou. Entendeu? Então, você vê, de nove, três, três, um, a gente transformou pra doze, três, um. Doze, dezesseis avos, três, dezesseis avos, um, dezesseis avos, né? Por quê? Por causa dessas informações que o exercício me deu. Então, aí a gente transforma, né, a proporção fenotípica pra realidade da epistasia. De acordo com o que o exercício me contou, de acordo com o que ele falou sobre o caso. Tá bom? Exatamente sobre isso que tá aqui, na sua apostila, tem um exemplo de um exercício. Eu fiz no Anout também, quer ver? Se não me engano, é a questão dois da... dessa aula cinquenta e quatro, ó. Será que é isso? É o exercício dois. Mas é de cachorro? Não, é de ratos, né? Deixa eu ver o três. O três é de cavalo. Bom, tudo bem. Vamos ver. Vamos ver esse dois, então. Ah, então, peraí, gente. Antes de fazer o exercício, volta. Esse é o exemplo de herança dominante, né? De epistasia dominante. Acho que tem um exemplo de recessiva, não. Vamos imaginar o contrário. Se fosse uma epistasia recessiva, a única coisa que muda é que quem inibe não é o isão, é o izinho, né? Então, aí você mudaria as proporções fenotípicas depois. Porque, da mesma forma, vai, o bezão traria pelagem preta, o bezinho traria pelagem marrom, né? Muito bem, tal. Como se fosse uma primeira lei de Mendel. Mas, se fosse izinho e izinho, o izinho e izinho inibiria a cor. Daria o branco. E só se fosse o izão trácio é que permitiria a cor, né? Que seria o preto ou marrom. Então, seria o contrário. Na epistasia recessiva, o gene inibidor, o gene epistático, é um recessivo, né? E aí, a gente analisa os fenótipos de acordo com isso. Vai mudar a proporção, né? De ao invés de 12, 3 e 1, vai ficar alguma outra coisa diferente dessa, né? Então, sendo assim, olha só, vou pegar aqui. Olha uma coisa aqui, gente. Agora eu fiquei... Eu acho que eu estou pensando num exercício que era de labradores. Deixa eu parar esse compartilhamento por enquanto. Só um pouquinho. Mas... eu estou pensando e era uma questão da apostila de exercícios, do caderno de exercícios. Quer ver? Que eu até passei para vocês, né? Deixa eu ver se eu estou certo. Espera aí. E aí, eu queria fazer esse exemplo aqui. O do caderno de exercícios, da apostila 7 já, o caderno 7. interações... Interações... Cadê elas? Aqui, né? Achei. Eu pensei que essa questão estava no caderno do... no exercício de sala, mas não. é uma que envolve justamente o labrador. É uma que envolve justamente o labrador. Aí. eu não lembro se eu passei esse exercício agora, de sugestão de tarefas, se alguém já tentou fazer. mais de qualquer maneira. Vou trazer para cá, eu vou colocar baixo desses. Agora vocês não estão vendo, né? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Olha só, gente. Então, eu trouxe ele para cá, tá? Esse exercício é da... é do caderno de exercícios. Ó, eu vou ler com vocês. Numa determinada raça de cão, então, pensa no labrador. Há três possibilidades de cores de pelo. Preta, amarela e marrom. O amarelo, entre aspas, é meio caramelo, né? O alelo, emisão, é responsável pela cor preta. O emizinho é o marrom. O exão, né? Não alélico de emão, ou seja, o exão, ele é... ele é outro gene, não alélico. Condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no pelo. Então, nesse caso que ele está imaginando, nesse exemplo, nesse modelo, né? O exão permite a cor. Então, aqui é um caso de epistasia recessiva, tá? Já o alelo recessivo, o exínio, impede esse depósito. Então, ele é epistático, né? Originando pelo amarelo. O amarelo aí, na verdade, vai ser a ausência, né? Do pigmento pra preto e marrom e tal. Então, no cruzamento entre dois cães dessa raça, um de pelo preto atrozigoto para os dois pares de genes e outro marrom descendente de uma mãe amarela, espera-se na descendência uma proporção fenotípica de quantos pretos, quantos marrons, quantos amarelos. Bom, muita calma nessa hora. Lembra que eu sempre falo pra vocês? Você nunca pode ler um exercício e falar, bom, deixa eu já ver mais ou menos quanto que vai dar, né? Tentando de cabeça. Porque a gente se confunde todo, pessoal. Então, a minha dica é a seguinte, ó. Faz um mapinha dos genes, entre aspas. Como assim? Coloca aqui essas características que ele foi te dizendo. Assim, ó. Se o cão for emão traço, que cor que ele vai ser? Ó, o emão traz a cor preta. Vamos colocar aqui? Emão traço vai ser um cachorro preto. Tipo o lavador preto, né? Você viu que nesse modelo aqui, são todos modelos, né, da genética, não é uma coisa fechada e, né, com, vamos dizer assim, com uma regra. Então, nesse modelinho, a hipistasia é recessiva, né? É diferente, ao contrário. E ele falou que o eminho, o recessivo, traz, vou pôr aqui, ó, eminhoinho. O recessivo traz a cor marrom. Então, vai ser o labrador marrom. Beleza? Ó, ó. Ó, tá legal. O exão, gente, ele permite a cor. Então, se o cachorro for exão, traço, ele vai ser o preto ou marrom, né? Eu vou pôr assim, ó, cor. Exão, traço, cor. Dessas duas, aí, tanto faz. E se for exinho, exinho, ele é epistático. É epistasia recessiva, ele inibe. Que cor que fica? Amarelo. Vou usar a mesma palavra do exercício, né? Não vou usar caramelo, não. Vou usar amarelo. Tá? Aí nasce o cachorro amarelo, ó. Na verdade, é assim. Se você pensar bem, basta que ele tenha exinho, exinho. Que aí não importa o M, né? Se é imão, se é eminho. Ele vai ser amarelo. Sério? Então, uma vez que você fez isso, você gastou aqui, né? Sei lá, meio minuto pra ele. Menos de meio minuto. As coisas vão ficando mais claras, né? Na sua mente. É mais fácil agora de desenvolver o resto. Do que ficar só lendo no texto toda hora. Deixa eu voltar no texto. Deixa eu voltar no texto, né? E aí a gente faz o genótipo. Desculpa. A gente faz o heredograma. Vamos fazer o heredograma do casal, ó. Então, cruzamento de dois cães dessa raça, gente. Cachorro e a cadela. Um de pelo preto e a pelo zigoto. Então, tá. O macho tá aqui, ó. Ele é preto. Tá bom? Então, pôr o fenótipo dele aqui. Um macho preto, ó. Beleza. Só que ele é dupla ter o zigoto. Então, o próprio exercício já deu o genótipo dele. Beleza. Mais fácil, né? Então, ele é. Exão, exinho. Por isso que permite a cor, né? E emão e ninho. Genótipo do macho, ó. Tá bom. Vamos trazer a fêmea pra cá. Bolinha pra ela. Que cor que ela é? A fêmea é marrom. Tá. Então, a fêmea é chocolate aqui, ó. Ela é do chocolate. Marrom. E como é que é o genótipo dela? Ela é descendente de uma mãe amarela. Então, eu vou puxar a mãe dela aqui pra cima, gente. Ó. Mãe dessa fêmea aí. Né? Essa mãe é amarela. Sendo assim, a mãe é exinhezinho, né? Amarela. Vamos por aqui, ó. A mãe dela é recessiva pro E. Exinhezinho. Bom, então, assim. Se essa fêmea é marrom, é porque ela permite a cor, né? A fêmea em questão, ela tem exão, gente. Então, é exão traço, ó. Ela tem a cor, ela permite, né? É marrom. Tudo bem. E marrom, além do exão, ela tem que ter eminho e ninho. Não tem, ó. Olha isso. Porque eminho é minha que traz a cor marrom. A pergunta seria assim, né? Será que ela é exão, exinho? Ou será que ela é exão, exão? Então, essa é a dica que o exercício deu. Porque se a mãe dela era amarela, a mãe dela tinha o genótipo exinhazinho, né? Então, mandou o exinho pra ela. Tá vendo? E agora eu sei o genótipo dela completo. Tudo isso foi só pra chegar no genótipo completo do casal. Entendeu? E agora, ó. Quem vai nascer desse casal? Interrogação. Essa pergunta. Espera-se na descendência uma proporção fenotípica d. Como é que vai ser essa proporção? Como é que a gente resolve isso? Né? E agora? Então, vamos fazer? Opa. É assim, gente. Imagina primeiro... Imagina, a gente pode pensar no seguinte, né? Não vai dar 9331, porque não é um cruzamento dupla transigoto. Concorda? Não vai ser assim, né? Então, a gente pode pensar com os alelos independentes. De uma maneira independente aí. Deixa eu pegar de novo a caneta aqui, ó. Só que agora eu vou... Deixa eu mudar de cor. Por aqui. Então, vamos separar, gente. O exão do exinho. E o... O exão do emão, né? O E do N. Vamos separar. E quais são os fenótipos possíveis, né? Que eu já posso imaginar aqui direto assim, ó. Os fenótipos possíveis são... Cães pretos. A gente vê em que proporções eles podem nascer, né? Ó, pretos. Cães marrons. Os dois aqui têm cor, né? O fenótipo marrom e os cães amarelos. Beleza? E aí, a gente sabe que... Para serem pretos ou marrons, eles têm que ser exão traço. Eu vou pôr aqui, ó. Já imaginando, né? Que eles possam nascer e tal. Dessa cor preta aí. Ó, então eles vão ser exão traço. Para serem pretos, junto com o quê? Do M. E mão traço. Para serem marrons, eles também têm que ser exão traço. Mas que M que vai ser? M é minha. M é minha. E para ser amarelo? Basta Czinhazinho. Né? Que já é amarelo. Percebeu agora como é que a gente vai jogar aqui com as primeiras leis de Mender, pessoal? Pro E e pro M? Ó, separadamente. Né? E e M. Então, por exemplo, a gente já pode chegar na proporção de quantos vão ser amarelos. Se eu cruzar exão e com exão e, vamos fazer a primeira lei pro E primeiro, ó. Exão e cruza com exão e, tá? Como é que dá aqui a F2 mesmo? Vou pôr na horizontal, tá? Seria a tabelinha, né? A F2 vai dar exão e exão. E fica da primeira lei, ó. Exão e exinho. Exão e exinho. Né? Exinho e exinho. Então, qual que é a probabilidade de ser exinho e exinho? Um quarto. Já pode pôr aqui, ó. Um quarto, né? Ou 25%. Tá vendo? Porque não importa o M, né? Se ele for exinho e exinho, ele vai ser amarelo. Bom, o que mais que a gente sabe, gente? Cruzando o irmão e eminho com eminho e eminho. Agora eu vou fazer a primeira lei pro M, tá? Ó, irmão e eminho com eminho e eminho. Só dá duas possibilidades aqui, né? Nessa descendência, ó. Ou os filhotes vão ser irmão e eminho, 50%. Ou eles vão ser M e eminho, os outros 50%. Tá vendo? Não é um quarto aqui, não é três quartos, né? É um pra um. Meio pra meio. Por isso que eu falei, esse cruzamento não dá o famoso 9, 3, 3, 1. Então vamos jogar aqui agora, ó. Pra ser exão traço, exão traço tá aqui, 3 quartos. Né? Vamos por aqui, ó. Exão traço, 3 quartos. Pra ser não traço, meio. Né? Meio. Multiplica agora, porque tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? Então, 3 quartos vezes meio, 3 oitavos. Então, 3 oitavos nascem pretos, ó. E pra nascer marrom, exão traço, 3 quartos. Ai, deixa eu ver que esse 3 aqui ficou... 3, 2, 1, pronto. 3 quartos. E pra ser eminho e eminho, meio. Né? Eminho e eminho também é meio. 3, 4 vezes meio, 3 oitavos, ó. 3 oitavos. E pra ser eminho e eminho, um quarto ou... 2 oitavos, né? Se a gente mantiver aí o mesmo denominador, só pra imaginar, né? Então, aqui você tem, só pra comparar lá com outros casos, 2 oitavos, ó. Então, é 3 pra 3 pra 2, né? Percebe? Olha a proporção. 3, 3... Isso aqui é um 3, ó. 3, 3, 2. Quer dizer, nascem 3 filhotes pretos pra 3 marrons, pra 2 amarelos. Alternativa. Beijo bom. Entendeu? Agora, muita calma nessa hora. Vê quem ficou com dúvida. Fala pra mim se todo mundo entendeu. E aí? Imagina se caísse agora no simulado. No Enem, você ia conseguir fazer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Imagina que caísse muito parecido. Mas falando aí, sei lá, de ratinho, de cavalo, né? Vê se você entendeu todos os passos, gente. Você vê que nunca é uma coisa imediata, né? Não é. Tá bom? A gente tem que fazer parte por parte, senão não chega na resposta. Ah, deixa eu entender os gêneros. Os gêneros fazem isso. Entendi. Primeira coisa. Deixa eu fazer o heredograma. Porque aí eu consigo imaginar a família direitinho. Fiz o heredograma. Imaginei... Consegui achar o genótipo do casal, né? Porque sem o genótipo do casal exato, não tem como a gente fazer os cruzamentos. Então, outro passo. Genótipo do casal que estava aqui. E depois eu faço os cruzamentos. Você vê aqui qual foi a artimanha que eu usei? Eu usei primeiro as leis. Já que não dava o famoso 9 para 3, para 3, para 1, para eu poder já fazer de cabeça e imaginar o que estava acontecendo, né? Então, vou separar. Vou fazer primeiro o cruzamento para E e depois o cruzamento para N. E aí eu vejo as proporções dos que podem nascer pretos, dos que podem nascer marrons, dos que podem nascer amarelos, né? Esse foi o passo a passo desse exercício. Beleza? Tranquilo, então? Tudo bem, né? Então, agora, assim, revendo cada um dos passos que a gente foi fazendo, você conseguiu entender, ficou claro. Tá certo? Beleza. Então, eu vou passar agora para o exercício 2, ó, da própria... dos próprios exercícios de sala, né, gente? Quer ver? Ele é muito mais fácil do que isso. O 2 é muito mais simplesinho, quer ver, ó. Se alguém já tentou fazer, já viu, né? Ele falava na Vunesp, ó. Epistasia é o fenômeno em que um gene, chamado epistático, e para começar, que ele faz um resumo da matéria, gente. Tem exercício que é assim, engraçado, né? Tem exercício que resume a matéria inteira. Você pode até levar a prova depois, de lembrança, para ter esse resumo da parte. Olha, epistasia é um fenômeno em que um gene, exercício 2, chamado epistático, inibe a ação de outro, que não é seu alelo, então chamado hipostático. Em ratos, o alelo dominante de besão determina a cor de pelo acinzentado. Beleza, rato cinza. O genótipo ou mozigoto bezinho, bezinho, portanto recessivo, né, define cor preta. Tá, então ratinho cinza é besão traço, ratinho preto é bezinho, bezinho. Em outro cromossomo, então tá te mostrando que é independente, né, o segundo locus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pelos. Então ele tá inibindo. O alelo dominante a ação nesse locus possibilita o gene normal da cor, né? Então se for a ação traço, pode ter a cor preta ou cinza. Mas o genótipo azinho, azinho, bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino, que é um rato branco. Tá, se for azinho, azinho. Então é um caso de pistasia recessiva, né? Considerando os descendentes do cruzamento de dois ratos, ambos heterosigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, os filhotes de cor preta poderão apresentar os genótipos tais. Você vê como esse exercício é fácil, gente? Por quê? Porque ele já te dá o genótipo do casal pra começar. Tem toda aquela história que eu tive que fazer agora, o heredograma da família, né, pra descobrir o genótipo do casal, ó. Então se dá uma rabiscada, já fica azão, azinho, bezão, bezinho com macho, o ratinho macho aqui, né, cruzando com o azão, azinho, bezão, bezinho, a fêmea. Então cruzamento duplo até o zigoto. Tipo, a gente já sabe que daria aquele 9, 3, 3, 1, né? Mas não precisa achar as proporções. Essa questão não quer as proporções. Ela quer quais vão ser os genótipos dos filhotes que nascerem pretos. Entendeu? Então é muito mais fácil, né, do que a gente tá acostumado. questões de genética. Bem, só nasceu o filhote preto. Como é que ele pode ser? Como é um cruzamento duplo até o zigoto, gente, qualquer fenótipo, qualquer genótipo pode nascer, né? Então é só imaginar todas as possibilidades que eu já acerto. Então pra ele ser preto, ele tem que ter o azão pra começar. Né? Então tem que ser azão traço. Que permite a cor. Se for azinhazinha, ele fica branco, né? E no gene B, qual é o gene que traz a cor preta? É o Bzinho, Bzinho. Porque o gene Bzão, ele traz o cinza, né? Então, ó, Bzinho, Bzinho, fica preto. Então, ou seja, se o filhote for azão traço, Bzinho, Bzinho, ele vai ser preto. Alternativas. Ah, ele tá mostrando em dois, porque ele desmembrou o azão traço. Tá vendo, gente? Agora que eu percebi nas alternativas, ou seja, tanto faz, ele pode ser azão, azão, Bzinho, Bzinho. É que eu pus azão traço, né? Ou, ele pode ser azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Essa é a única diferença aí das alternativas para o que eu tinha pensado. Tanto faz azão, azão, ou azão, azinho. Então, você vê, a letra A já tava certa, ó. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, fica preto. E azão, azão, Bzinho, Bzinho, fica preto. Viu como essa era mais fácil? E é um caso de pistazinha, né? Caso de pistazinha, mas sem precisar calcular proporções e tal. Joia. E a três, então? A três é de cavalos, ó. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de alelos, Bzinho, Bzinho e Wzinho, Wzinho, né? Que apresentam segregação independente. Tá bom. Então, é interação gênica, tem segregação independente, clássico, gente. O Bzinho determina pelos pretos. Bzinho. O Bzinho determina pelos marrons. Então, cavalo que for Bzinho em Bzinho, né? O Bzinho, Bzinho, vai ser marrom, castanho. O alelo dominante, Wzão, inibe a manifestação da cor. Fazendo com que o cavalo fique branco. Olha só, então, se ele for Wzão, traço, ele fica branco. Enquanto o recessivo Wzinho, se ele for Wzinho, Wzinho, permite a manifestação da cor e ele vai ser preto ou marrom. Ou seja, essa é uma epistasia dominante, né? Cruzando-se indivíduos héteros e gotos para os dois pares de alelos, então, gente, o cavalo e a égua, os dois vão ser Bzinho, Bzinho, Wzinho, Wzinho. Obtém-se que proporção de descendentes? Tenta fazer essa para mim. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Dois minutinhos, já dá tempo. Tá bom? Vou contar aqui, ó. Dois minutos. Manda para a Brasa aí para mim nessa questão três. Dois minutinhos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto